Oi meus amores, tudo bom? Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente e bem legal também. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, falei pra vocês, mandem várias suposições que vocês têm sobre mim. Bom, então vocês mandaram várias suposições e eu vim aqui trazer pra vocês, assim vocês me conhecem um pouquinho melhor também, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, comentem aqui embaixo qual suposição você tem sobre mim, assim eu consigo trazer pra vocês a parte 2 desse vídeo. Bom gente, já estou com o celular na mão, mas antes disso já vou pedir pra você deixar muito like nesse vídeo, tá bom? Se inscrever no canal se você for novo e não deixar de me seguir lá no meu Instagram. A Gabi.Guimarães3, ela supõe que eu sou muito brava. Gabi, eu sou brava sim, tá? Muitas pessoas olham pra minha cara e falam, tá, você tem cara de brava. Realmente, gente, eu tenho uma cara de ser muito brava, mas eu não sou tão brava quanto a minha cara aparenta, tá? Eu sou brava, mas com determinadas coisas, mas não sou tão brava assim também não. Bom, então eu sou um pouquinho brava sim, tá? Mas não sou aquela brava chata não, pelo menos eu acho, né? Então, eu sou brava sim. A TN Carvalho, suponho que você é consumista. Gente, eu não sou consumista. Morri! Não sei porque vocês acham isso, mas talvez seja porque eu sempre tô mostrando as coisas que eu estou comprando, né? Sempre compartilho com vocês aqui no canal e também lá no meu Instagram. Mas assim, eu compro realmente aquilo que eu preciso, gente. Por exemplo, eu não tinha uma árvore de Natal, eu fui e comprei. Automaticamente eu preciso comprar a decoração da árvore, entendeu? Roupa, eu pesquiso muito, gente. Eu gosto muito de comprar pela internet também. Internet é mais barato, dependendo da loja, né? Eu não ligo pra marcas, eu não tenho roupa de marcas, caras. Não tenho, gente. Eu sou zero apegada a essas coisas. Eu gosto de comprar, por exemplo, em São Paulo, no Brás. Adoro, gente. Então, eu não tenho isso daí, sabe? Então, eu não sou consumista, gente. Eu compro realmente aquilo que eu preciso. E consumismo é a pessoa que compra em excesso, a pessoa que compra aquilo que não precisa. A Ju Moraes, 22. Eu suponho que você seja perfeccionista e minuciosa. Manda beijos, sou de Maceió. Um beijo, Ju. Bom, sim, eu sou perfeccionista. Mas eu já fui mais. Muito perfeccionista, gente. Vocês não têm noção. Porque eu sempre queria que tudo saísse exatamente como eu queria, sabe, gente? E com o tempo, eu fui aprendendo, né? Que nem tudo é como a gente quer. E nem tudo a gente pode ficar ali nos mínimos detalhes. Tem coisas que vai ser daquele jeito mesmo. E tá tudo bem, sabe? Mas eu sou ainda um pouco perfeccionista, sim. Estou mudando. Confesso pra vocês. Porque eu gravo vídeo, né? E nem sempre vai sair como a gente planeja. Tem dias que vai ser mais corrido. Tem dias que as coisas vão fluir. Tem dias que não. Então, é meio complicado. No início do canal, eu editava meus vídeos. E eu não conseguia ter confiança em outra pessoa. Porque eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu gosto de cada detalhinho. Ver como ficou. Eu sou muito perfeccionista nesse quesito. Do meu trabalho, eu falo. Do resto, eu não ligo, não, tá? É mais em questão do trabalho mesmo. Mas depois, eu comecei a me desapegar, né? Vamos dizer assim. Que o Matheus falou. Você é muito perfeccionista. Como que eu vou poder te ajudar? Como você vai conseguir que outras pessoas te ajudem? Sendo que você não deixa, né? Eu comecei a mudar, né? Nesse quesito, pensei bastante. E agora o Matheus consegue editar meus vídeos. Gente, eu vou lá, assisto depois. Pra ver se eu gostei. Mudo algum detalhe ou outro. Mas, é, só de eu conseguir dar pra outra pessoa editar, ter a confiança, sabe? Isso daí já ajudou muito, 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 muito. A Aninin, TZZ, acho que é assim que pronuncia. Suponho que você é mais sentimental que o Matheus. Gente, não. Não. Eu sou bem sentimental. Mas, assim, eu acho que o Matheus é bem mais que eu. O Matheus, ele chora mais fácil. Eu já sou mais dura, sabe? Ele é mais manteiga derretida. Mas, eu não. Eu já sou um pouquinho mais firme, sabe? É ruim a gente falar isso. Deixa-se uma má impressão, né? Enfim, não. Supôs errado. O Matheus é mais sentimental que eu. A Anny também supôs mais duas perguntas. E eu já vou aproveitar e falar pra vocês. Você é mais ciumenta que o Matheus. É. O quê? Como? Não, gente. O Matheus é mais ciumento que eu. Eu acho que o Matheus é mais ciumento. A gente já conversou aqui no canal. Já falou, né? No início do nosso namoro, o Matheus era muito ciumento. Ele não tem mais esses ciúmes assim que, nossa, não deixa a gente respirar, sabe? Agora é bem mais tranquilo. Mas, em questão de quem tem mais ciúmes do outro, eu acho que agora está meio balanceado. Confesso pra vocês. Mas eu não sou uma pessoa muito ciumenta, não. Por exemplo, eu tenho os filmes do Matheus, claro que ele é meu marido, mas não é um ciúmes excessivo também, né? Mas, assim, eu não tenho ciúmes de amizade. Uma coisa que eu não gosto é ciúmes de amizade, gente. Não tenho, sabe? Suponho que você escolhe os melhores filmes da Netflix da casa. Beijo, tá? Um beijo. Muito obrigada pelas suas perguntas. E você acertou, gente. Sim, eu escolho os melhores filmes e as melhores séries da Netflix. Netflix, com certeza. Porque o Matheus escolhe uns filmes, gente. Nada a ver, sabe? Pé sem cabeça. Às vezes ele acerta. Mas teve uma vez que ele escolheu um filme muito ruim. Eu não lembro nem o nome, gente. Mas era muito ruim mesmo. É a verdade, não minto. Tipo, nada a ver, sabe? O final, um olho eu fico olhando pra cara do outro. Eu falei, eu não entendi nada desse filme. Aí ele nem eu e a gente começou a rir. Aí eu falei pra ele, a próxima vez, eu escolho o filme. Underline B, Gabriele. Suponho que você só saia pra lugar caro. Não. Não. Gabi, você supôs errado. Não, não, não. Não, gente. Não saio só pra lugar caro, não. Agora a gente nem tá saindo tanto, né? Mas assim, eu não saio só em lugar caro. A gente é bem pé no chão. A gente gosta de ir pra uns lugares diferentes, tudo. Mas não é sempre, não. É raramente. A gente é bem família. Então a gente fica muito com a nossa família. A gente gosta muito de receber nossos amigos aqui no apartamento. Ou ir na casa deles também. Pra pedir uma pizza, fazer um churrasquinho. Esses tipos de eventos assim, sabe? Mas assim, sair pra lugar caro. Caro. Não quero não. Faz aquele. Eu não quero. Gente, meu dinheiro é muito suado, sabe? Então assim, tem que ir num momento bem especial. Bem gostoso. Bem diferente mesmo pra gente ir. Mas, por exemplo, chegou a noite e não tem nada pra comer em casa. Ou eu estou cansada. Ai, vamos ir ali comer em tal restaurante. Não, gente. Não somos assim, tá? A gente não gasta em lugar caro, não. Eu prefiro guardar aquele dinheirinho pra gente gastar em viagem. A Caporcele, suponho que você é estressada. Gente, já fui muito estressada antes. Sou ainda? Sim, de vez em quando não. Mas sim, entendeu? Mudar pra melhor. Com certeza que a dica mudava melhor que já tava bom. Dica mudando pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Mas, gente, eu já fui mais estressada. Eu aprendi a controlar desde o meu perfeccionismo. Desde o meu estresse, desde a minha braveza. Eu tô tudo aprendendo a controlar dia após dia. Mas, antes, eu era bem estressada, gente. Bem estressada. Qualquer coisinha já me estressava. Mas, agora, eu acho que eu melhorei bastante. A Emily, underline Sofia, underline Aene, parece ser muito reclamona. É, eu tô me sentindo um... adorável. Gente, não sou reclamona. Isso é uma coisa que eu não sou. Eu não me considero reclamona. Zero reclamona, gente. Por quê? Eu aprendi que a gente tem muito mais agradecer do que reclamar. Seja pelo pouco que nós temos, sabe? Eu posso parecer que eu tenho a cara de reclamando. Mas, não, gente. Eu não sou uma pessoa de ficar reclamando, sabe? Eu acho que a gente atrai muito aquilo que a gente fala. Então, eu tento reclamar o menos possível. O Matheus está de prova disso, né? Eu tento reclamar o que eu puder. Não reclamar, gente. Eu não reclamo. Porque eu aprendi que a nossa palavra tem muito poder. Então, se a gente reclamar, aquilo vai acontecer mais vezes na nossa vida. Eu tento, né? Que ninguém é perfeito. Mas, eu tento não reclamar, gente. Sabe? Desde as pequenas coisas. Às vezes acontece alguma coisa. Eu já paro e penso. Eu falo, não. Isso daí já vai melhorar. Já vai passar. A gente vai conseguir. E, assim, segue a nossa vida. Tentar reclamar o menos possível, gente. Mas, não sou reclamona. A Carol Mack. Suponho que você acorda cedo para organizar a casa. Enquanto não limpa, não sossega. Bom, eu não sou apegada a isso. Não sou aquela pessoa que tem que acordar. Já tem que arrumar a cama. Já tem que fazer isso. Fazer aquilo. Não. Não sou esse tipo de pessoa. Mas, eu gosto de ver minha casa organizada, sim. Gosto de acordar cedo, sim. Gosto de fazer minhas coisas aqui em casa, sabe? Eu gosto de deixar tudo limpinho, tudo organizado no lugar. Mas, eu não sou apegada. Se tiver um dia que eu não estou afim de fazer, eu não vou fazer, gente. Sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto. Porém, se eu não estiver afim, eu não vou fazer. Mas, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de organizar a casa. Mas, tudo com calma, sabe? Nada correndo. Bom, gente. Então, é isso. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que eu consegui responder várias suposições sobre mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é super diferente. Assim, vocês conseguem me conhecer um pouquinho melhor. Bom, então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!